Olá, internautas da Voz da América, bom dia, boa tarde, boa noite. Conforme o Kali Oren estiver a acompanhar esta emissão do Washington, Fora de Horas, nos próximos 30 minutos, desde o Estúdio 2 da Voz da América, através da nossa página voaportuguês.com, mas também no Facebook e no YouTube em VOA Português. Eu sou Álvaro Lugero Andrade, aqui na apresentação a realização é assegurada por Mariano Bertolomeu. Durante os 30 minutos iremos envolver várias notícias e aguardo os seus comentários sobre os temas que iremos tratar, entre eles, em Angola, na província do Uambu. A Polícia Nacional abre inquérito que visa responsabilizar os autores dos assassinatos durante a manifestação do dia 5 de junho. Em Moçambique, a notícia chega aqui de Nova Iorque. O procurador americano diz que antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, deve ser extraditado no próximo mês de julho aqui para os Estados Unidos. Também os Estados Unidos sancionam quatro empresas ligadas ao grupo mercenário Wagner e ao seu líder. Violência em subúrbios de Paris devido à morte de jovem de 17 anos pela polícia. Também falaremos sobre a proposta de lei de alteração do Estatuto das Organizações Não-Governementais em Angola. O meu convidado é Florindo Chivokute. Ele é coordenador da Organização Não-Governemental Friends of Angola. São algumas das notícias que vamos desenvolver. E vamos começar mesmo em Angola, no Uambo, como devem estar lembrados. No passado dia 5 de junho, oito pessoas morreram durante um protesto contra o aumento do preço do combustível. Agora, a Polícia Nacional abriu o inquérito para apurar responsabilidades. A decisão, ao que parece, é fruto da pressão de partidos políticos e de organizações da sociedade civil que exigiram a responsabilização dos agentes da polícia envolvidos e a indemnização às famílias das vítimas. A UNITA, principal partido oposição, diz que desta vez os infratores não podem ser ilesos e requeriu à Assembleia Nacional a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar os factos. Por seu lado, o secretário provincial do PRS, Sólia Salenda, diz esperar que o processo não seja arquivado, como aconteceu em meados do ano passado, com o caso do comandante da Polícia da Esquadra de São João José Tabaco, acusado de venda de armas a marginais. Também, o coordenador da Organização Não-Governemental Friends of Angola, Florino Chivucuti, defende que se investigue, por caso contrário, estou a citar, fica-se com a ideia de que o Presidente da República e o Ministro do Interior deram ordens para o uso de armas contra cidadãos. Fim de citação. Por seu lado, o porta-voz dos órgãos de defesa e segurança do UAMBO, Martinho Cavita, assegurou à Voz da América que o inquérito está a decorrer e, a seu tempo, serão apresentados os resultados. E esta reportagem, com várias entrevistas, vamos ter na nossa emissão de rádio, a partir das 18 horas de Angola. Ainda em Angola, o Sindicato dos Professores do Ensino Superior suspendeu a greve convocada para começar ontem, para não cumprometer o ano letivo. Eduardo Pérez Alberto, secretário-geral do Simpes, garantiu que até o próximo dia 10 de novembro não houver greve, porque, cito, os estudantes não podem ser prejudicados porque não são culpados da falta de vontade política do governo. Em Luanda, a Voz da América falou com alguns estudantes que, no entanto, revelaram que, mesmo depois do levantamento da greve, há professores que não aparecem nas aulas. Outros estudantes acabaram por desistir por falta de aulas nas suas instituições de ensino. Este também é um assunto que vamos envolver na nossa emissão de rádio com o secretário-geral do Sindicato e alunos. África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações. Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais um 202-251-9466. Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América. África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América. Na próxima sexta-feira, através da nossa página, voaportugues.com, também através da rádio, uma das curtas, onda média e também rádios parceiras, e no Facebook e no YouTube em VOA Português, África Agora, com o convidado desta semana, Domingos da Cruz. Ele é coordenador do Observador de Imprensa em Angola. Esse investigador e escritor irá abordar o tema atividade, ativistas, aliás, e jornalistas, quanto custa falar a verdade. Ativistas e jornalistas, quanto custa falar a verdade. O programa é em direto, às 16h de Cabo Verde, 17h na Guiné-Bissau e São Domingo em Príncipe, 18h de Angola e 19h de Moçambique, através do YouTube, Facebook também, através da rádio. São agora 9h35min na capital americana. Este é o Washington Fora de Horas. Eu sou Álvaro Lugero Andrade e vamos agora à conversa com o convidado desta emissão, Florindo Chivocute. Ele é coordenador da Organização Não-Governmental Friends of Angola e com ele iremos falar, essencialmente, sobre a nova proposta de lei das Organizações Não-Governementais de Angola. Florindo Chivocute, uma vez mais, muito obrigado por estar aqui no Washington Fora de Horas. No passado dia 17, uma manifestação em várias cidades de Angola colocou a tónica em críticas à proposta de revisão do Estatuto das Organizações Não-Governementais em Angola. Como coordenador de uma organização não-governmental, gostaria de perguntar em primeira mão quais são os temores, porquê que as ONGs estão a criticar esta proposta do governo. Muito obrigado, Álvaro. Bom dia, boa tarde. Passei bom dia a Pense em Washington e passei para os seus colegas da equipa da Voz da América. Esta proposta de lei das Organizações Não-Governementais, que foi aprovada na Generalidade pela Assembleia Nacional, que é uma violação gravíssima, não apenas a Constituição, mas também ela é antidemocrática. A lei foi aprovada pela Assembleia Nacional, proposta pelo presidente João Lourenço, usando o argumento, o cumprimento da recomendação do Grupo de Ação Financeira Internacional, que também conhecia como CAF, que é sob os auspícios desse cumprimento, que o governo angolano, a administração do presidente Lourenço apresentou, e aborda uma abordagem de riscos de terrorismo e de branqueamento de capitais. No entanto, na sua forma atual, a lei não aborda estes riscos. Muito pelo contrário, ela impõe medidas regulamentares, de supervisão e disciplinares e arbitrária, para restringir a independência e a autonomia das organizações da sociedade civil angolana. Tais como, quais são medidas, que temores vocês têm? Uma das coisas que se criticam muito às organizações governamentais é que não gostam de ser controlados dos seus fundos, para saber de onde são, como são usados. Este é um dos casos ou não? Bom, eu penso que é importante separar factos com opiniões, não é? A verdade é que não há nenhuma organização não governamental em Angola que recebe dinheiro sem que este dinheiro passe pelo banco que tem controle, quem tem o controle, o próprio governo angolano. Mas também é importante realçar aqui que não, em momento algum, na história da Angola, nós ouvimos falar ou lemos em qualquer lugar que uma organização ou outra estava a ser investigada por braqueamento de capitais ou apoio de grupos de terrorismo em Angola. Não há. Na verdade é que não existe. E se existe, o governo angolano tem que vir para justificar. Não é uma questão de... as ONGs não gostarem de se controlar. Na verdade, o governo angolano tem controle das finanças, dos valores que andam. O que até não é muito, para ser honesto. Não é muito. As ONGs em Angola, que são muito poucas e que recebem financiamento, são financiamentos muito poucos. O orçamento, a pesquisa que nós fizemos das organizações não-governamentais em Angola, que tem um orçamento anual de através entre 100 a 200, talvez no máximo maior, a maioria, 300 mil dólares por ano. Eles empregam por aí entre 5 a 10, 15 pessoas. Algumas talvez com um orçamento relativamente maior, mas numa grande maioria, que são poucas também, têm um orçamento extremamente reduzido. E isso tem uma razão. Quando Angola foi classificada a um país de classe média, a maior parte das organizações foi na altura ainda do legado do presidente dos Santos, deixaram-as, o Instituto Rebucano Internacional, o NDI, saíram da Angola e muitos financiadores já não davam dinheiro para Angola, para as organizações não-governamentais e continuam até hoje não dar, precisamente por causa dessa classificação que foi atribuída a Angola como um país da classe média. Entretanto, estava a dizer, quando coloquei a primeira pergunta, dos temores que as organizações governamentais têm. Neste momento, quais são os grandes temores que vocês têm? De uma forma rápida. Claro. A primeira é que Angola é um Estado, parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Pacto Internacional sobre os Direitos Cívicos e Políticos e da Carta Africana aos Direitos Humanos dos Povos. E elas todas, essas organizações que a Angola faz parte ou fez um acordo, elas incentivam o respeito pelo direito da manifestação, direito da reunião. Mas antes disso, é importante realçar aqui que isso é um direito constitucional. O direito constitucional não é negociável. Nós não podemos estar aqui a tentar negociar um direito constitucional. O presidente Lourenço não tem o direito de mudar um direito que é constitucional. Porque se assim fosse, então significa dizer que nós não temos uma Constituição como tal, só temos em teoria, e por conseguindo o presidente Lourenço sempre que lhe apetecer a outra pessoa ligada ao próprio regime do presidente Lourenço, criar uma lei e acabou. Quer dizer, nós não podemos viver desta forma. Mas tem grandes, para ser mais específico, outras violações que tem, por exemplo, que as organizações não governamentais serão diretamente controladas pelo presidente Lourenço. Elas podem ser extintas, não através de um processo judicial, mas através de um processo administrativo. Elas têm que prestar conta a relatores mensais, trimestrais, anuais, que vai ser extremamente muito trabalhoso para as organizações que prestar esses relatores. O governo, o executivo angular, neste caso, o presidente Lourenço, que poderá indicar alguém que eventualmente poderá monitorar esta ou aquela organização, irão definir a agenda dessas organizações, onde é que têm que trabalhar, como é que devem trabalhar. Terão que comprar os bens, todos os bens, serviços, que precisarem do projeto, tem que se comprar em Angola. Nós sabemos que em Angola não se produz quase nada, senão o petróleo e o diamante. E, no entanto, quer dizer, ela impõe uma série de restrições que é quase impossível de uma organização não governamentais sobreviver. Terá que ter autorização do executivo angolano para poder obter financiamento. Florin Chivokut, terminando mesmo a nossa conversa, brevemente, as organizações não governamentais, particularmente no seu caso, Friends of Angola, foram vidas pelo governo antes desta proposta ir à Assembleia? Ou mesmo depois, agora que a proposta está na discussão, na especialidade? Não, não fomos ouvidos. Por isso é que eu estou em Genebra, neste momento, na Suíça, para poder abordar esta questão desta lei das organizações não governamentais. porque não fomos ouvidos em momento algum. Ela foi apenas elaborada, sei lá onde, em que laboratório foi feito, e com muitas lacunas, extremamente vaga, e enviada para a Assembleia Nacional. E, no entanto, nós tivemos que vir, porque ninguém nos ouve, é Angola, o executivo angolano não quer saber, não quer ouvir. Nós fomos forçados a vir para a Genebra para poder discutir esse assunto e ver se conseguimos o apoio que precisamos para poder... Porque esta lei, esta lei, ela não devia estar no Parlamento. Ela devia, ela não tem, não tem, não tem, isto aqui é um perigo muito grande, muito grande. Não devia estar no Parlamento. E é gravíssimo, é gravíssimo que isso esteja no Parlamento. Estamos a retroceder de uma forma significativa. Florindo Chivukut, uma vez mais, muito obrigado por estar aqui no Washington Fora de Horas, coordenador da organização não-governmental Friends of Angola, aqui nesta emissão na Voz da América, a abordar a proposta de lei que está no Parlamento agora na especialidade sobre o estatuto das organizações não-governamentais. Continuamos aqui no Washington Fora de Horas, vamos agora para Moçambique, uma notícia que, no entanto, tem origem aqui nos Estados Unidos. O ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, deve ser extraditado para Nova Iorque no próximo mês de julho para enfrentar acusações sobre o seu papel no chamado escândalo das dívidas ocultas aqui nos Estados Unidos. Disse o procurador-assistente Hillel Mehta numa audiência no tribunal de Brooklyn onde Chang deve ser julgado também. Ele quer entrar num avião e provavelmente estará aqui em julho. De meados de julho até ao final de julho, disse Mehta ao juiz distrital Nicholas Garofis concluindo vai demorar mas ele será extraditado. Recordo que Manuel Chang está detido na África do Sul desde a sua prisão a 29 de dezembro de 2018 a pedido das autoridades americanas. Entretanto, o advogado dele, Adam Ford, reiterou no tribunal o que tinha dito numa carta enviada à Voz da América que o seu cliente tentará pedir o arquivamento do caso porque os Estados Unidos demoraram muito em levá-lo ao julgamento. Ford argumentou que os procuradores americanos perderam o interesse em Shank depois que Jean Boustany um vendedor de Privinvest pivou do escândalo acusado de pagar 200 milhões de dólares em subornos a funcionários e banqueiros moçambicanos foi absolvido também num julgamento em Nova Iorque. Mais detalhes sobre esse caso na nossa página voaportuguês.com São 9 horas e 46 minutos aqui na capital americana continuamos em Moçambique que apenas 20% dos cidadãos têm acesso à internet revelou o Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique o número que pode-se representar ainda pode não representar uma presença permanente na rede já que muitos fazem o seu uso apenas no trabalho. Os dados estatísticos ainda indicam que 50% dos 33 milhões de moçambicanos têm acesso a um telemóvel sendo que as infraestruturas de rede móvel no entanto encontram-se disponíveis em 80% do território moçambicano o que indica que há zonas com rede móvel mas cuja utilização é baixa ou inexistente. Vamos agora para Cabo Verde onde segundo os últimos dados divulgados em 2020 aliás em 2000 existiam cerca de 1.500 crianças nascidas com paralisia cerebral durante muito tempo os portadores dessa deficiência praticamente eram mantidos em casa longe do contacto e do convívio exterior hoje existe a organização a carinhar mas ainda é preciso muito mais como diz o Eugênio Teixeira na seguinte reportagem Leila Brito mãe de uma criança de 12 anos com paralisia cerebral afirma que é difícil cuidar da filha mas diz que com esforço e muito amor tem batalhado para garantir uma vida com dignidade à menina na sua opinião as ajudas são importantes mas melhor ainda é ter um emprego e poder satisfazer as necessidades Eu gostaria que ajudassem mais que chegassem mais a nós porque mesmo precisamos de trabalho para as mães eu não gostaria de receber cesta básica eu gostaria de fazer a minha cesta básica de ter o meu trabalho de ter o meu dia a dia que eu sei eu fiz isso para mim e não esperar que venha a mim José Rodrigo Soares é um caso de superação porquanto com muita luta entrega conseguiu alegar caminhos frequentar a escola nos vários níveis de ensino e fazer uma licenciatura em ciência do desporto é atleta e desempenha funções do coordenador de projetos no comitê paralímpico passos que também deseja que outros colegas possam dar essa vez o meu colégio motivação 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 eu fiz o o meu colégio nunca não exige o teu dono para ele lutar e ele vai ser um bom um bom homem e mulher nessa via porque eu nem nessa via porque eu sempre vai existir sempre 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 lutar para a tua via perfeita e via perfeita nunca não pode viver com a nossa família que para todo tempo nós vamos sair vamos vamos fazer o nosso o nosso vida vamos formar o nosso família nos últimos 16 anos a associação Acarinhar tem sido uma grande parceira dos pais encarregados de educação de pessoas com problemas de paralisia cerebral essa estrutura associativa segundo a presidente Tereza Mascarenhas pretende continuar a nova missão no sentido de abrir ainda mais caminhos para uma melhor inserção dessa camada da população mas advoga mais apoios é uma área que exige especialistas para trabalhar com esses meninos é terapeuta da fala é terapeuta ocupacional é psicopedagogos é fisioterapeutas então é um conjunto de técnicos que é necessário para responder as necessidades específicas desse grupo alvo mas pronto o que Acarinhar tem feito até este momento mostra que o nosso desempenho foi muito positivo porque na maioria das crianças não saiam da casa viviam escondidas mas neste momento há muitas mães que participam com os meninos nas atividades públicas pais e encarregados de educação desejam contar com a ajuda de mais estruturas sejam públicas e privadas visando proporcionar melhores condições aos filhos com paralisia cerebral uma reportagem do Jean Teixeira desde Cabo Verde vamos agora para a Guiné-Bissau a Liga Guineense dos Direitos Humanos denunciou o rapto o espancamento do cidadão nacional Amadou Ula Embalou por indivíduos ainda por identificar a Liga lembra que todos os casos de rapto têm tido como denominador comum as críticas ao regime político vigente na Guiné-Bissau e responsabiliza o governo por não trazer os responsáveis desses atos à justiça O governo dos Estados Unidos acusou empresas dos Emirados Árabes Unidos da República Centro-Africana e da Rússia de se envolverem em transações ilícitas de ouro para ajudar a financiar os combatentes do grupo mercenário Wagner O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos declarou em comunicado ter imposto sanções a quatro empresas ligadas a Wagner e ao seu líder Evgeny Prigozhin que alegadamente foram utilizadas para ajudar a pagar as forças paramilitares que lutam na Ucrânia e que realizam operações de apoio aos interesses russos em África As sanções bloqueiam quaisquer ativos que as empresas detenham nos Estados Unidos e proíbem-las de se envolverem em novos negócios nos Estados Unidos Os mercenários do grupo Wagner combateram na Líbia na Síria na República Centro-Africana no Mali também estiveram no Moçambique no início da luta contra os terroristas e travaram algumas das batalhas mais sangrentas da guerra de 16 meses na Ucrânia incluindo em Bakhmut Ainda sobre o grupo Wagner alguns analistas africanos afirmam que o drama que se desenrolou na Rússia no passado fim de semana só pode ser bom para a Ucrânia Vamos à reportagem As tropas mercenárias de Wagner ocuparam a cidade de Rostov-on-Don no sul da Rússia no sábado durante cerca de 12 horas encontrando pouca resistência ao apoderarem-se do quartel-general militar local Agora após um acordo com o Kremlin regressarão às suas bases no território que a Rússia ocupa na Ucrânia com a promessa de não sofrerem represálias O líder do grupo Yevgeny Prigozim vai exilar-se na Bielorrússia sob os auspícios do presidente Alexander Lukashenko um aliado de Putin O motim de Wagner ameaçou a capital russa e levou Putin a proferir palavras duras contra os seus autores num discurso à nação O que estamos a enfrentar é exatamente uma traição interna Ambições extraordinárias e interesses pessoais conduziram a uma traição Traição ao seu próprio país e ao seu povo e à causa pela qual os combatentes da Wagner estavam a morrer ao lado dos nossos soldados Os responsáveis russos inundaram os mídia com garantias de que Putin saiu mais forte desta curta crise Mas os observadores internacionais dizem que pelo contrário as fraquezas do líder russo foram expostas de forma irreversível Isto destrói o mito que Putin cultivou tão arduamente de estar completamente em controle e de ter um firme domínio do poder em todo o país É evidente que já não é esse o caso O incidente de Pregosin abre um precedente extremamente perigoso para o poder da Rússia Quando outras pessoas virem que isto pode ser feito e que é possível sobreviver haverá outros desafios Agora as autoridades russas estão a trabalhar para encobrir o rastro do grupo Wagner que até a semana passada era elogiado pela propaganda do Kremlin Pregosin desafiou a narrativa de Moscovo falando da situação precária do exército russo na Ucrânia Uma das razões pelas quais segundo Pregosin lançou o motim Temos perdas diárias de até mil pessoas Isto inclui os mortos os desaparecidos os feridos e os que recusam que não querem combater não porque sejam cobardes mas porque não tem escolha não tem armas não tem estrutura de comando Observadores acreditam que seja qual for o acordo que Putin tenha feito com Pregosin um futuro difícil aguarda o líder mercenário Acontece o que acontecer para o resto da sua vida será um homem a olhar por cima do ombro porque agora é um homem marcado desafiou o poder na Rússia e até agora sobreviveu a questão é saber até quando A calma regressou pelo menos por enquanto às ruas da Rússia mas depois da crise aguda do fim de semana passado os analistas dizem que os acontecimentos dos últimos dias podem ser um precursor de algo maior E enquanto os ucranianos lutam para retomar as áreas ocupadas pelos russos na sua contra-ofensiva a Voz América visita uma aldeia ucraniana recuperada mas carregada de explosivos que podem levar uma década ou mais a limpar Há alguns dias o proprietário desta casa na aldeia de Kamianca voltou para limpar o seu jardim e reparar a sua casa Encontramos Igor Bohoras a ser tratado num hospital da cidade mais próxima Izium depois de ter perdido um pé e uma perna tinha retirado cerca de 20 pequenas minas dentro de dragão do seu jardim com uma pá e acidentalmente pisou uma delas provocando uma explosão Voltamos a plantar o jardim e ficou tudo bem mas eu queria limpar mais zonas para além do jardim Dei um passo em falso e acertei numa mina Bohoras diz que olhou para baixo e viu que o seu pé tinha desaparecido Outra hora uma aldeia pitoresca e cuidadosamente cuidada Kamianca está agora coberta de arbustos e relva Quase todas as casas foram destruídas nos combates do outono passado quando a Ucrânia recuperou grande parte da região após mais de seis meses de ocupação russa Atualmente apenas uma dúzia de residentes como Olga Skiryalova de um total de mais de 1.100 continua sem eletricidade gás ou água corrente Não temos nada As pessoas que ficaram cá receberam geradores mas precisam de combustível e é caro Nos arredores da aldeia os especialistas em desminagem limpam os caminhos para que os trabalhadores possam eventualmente restaurar a eletricidade e outras infraestruturas Vai demorar pelo menos dez anos no mínimo porque a vida continua as pessoas andam por aí é irreal Barroraz diz conhecer mais oito pessoas da aldeia que perderam membros e duas que sofreram ferimentos perto dos olhos devido às explosões diz duvidar que consiga viver para ver a sua aldeia suficientemente segura para os seus netos poderem brincar A Ucrânia está agora a lutar para recuperar outras áreas controladas pela Rússia à medida que a sua contra-ofensiva da primavera avança para o verão As equipas de desminagem afirmam que milhares de minas e outros explosivos perigosos foram removidos desta região outrora ocupada mas muitas permanecem e representam uma ameaça para todos os que ali se aventuram E assim chegamos ao final desta emissão do Washington Fora de Horas deixando informação de que a França prepara-se para novos protestos nesta quarta-feira depois da morte de um adolescente pela polícia durante uma operação de trânsito e que o presidente Emmanuel Macron considerou imperdoável informações na nossa página termina assim esta edição eu sou Álvaro Lugero Andrade feliz quarta-feira a todos continue com a Voz da América nas plataformas digitais e mais tarde na rádio bom dia Música 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 Legenda por Sônia Ruberti